E hoje teve colação unificada no Teatro Católica no Campo 5. A colação de grau é um grande momento na vida dos pais e alunos. Ver duas filhas concluírem um curso de direito é emoção e dose dupla. É muito emocionante, é como se a gente subisse o máximo, o topo, né? Que a gente tentava conseguir há muito tempo, sabe? Para os graduandos o momento é de planejar o próximo passo. Agora eu quero fazer medicina. Eu quero ser advogada e médica. 120 acadêmicos da PUC Goiás encerraram a graduação na colação de grau unificada. A cerimônia finaliza um ciclo para dar início a uma carreira profissional de sucesso. É sempre uma emoção porque se encerra uma etapa da vida como estudantes, inicia-se uma outra etapa na vida profissional deles. Agora eles estão capacitados para serem profissionais e exercerem com zelo, né? Aquela profissão que escolheram.